Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje estamos aqui ao vivo, não é? Em comemoração aí a semana dos bruxos e magos. E hoje nós estamos aqui com o livro, né? A Bíblia das Bruxas, pra sortear pra quem ligar pro telefone aqui da Rádio Mundial, né? Durante o horário do meu programa. No 31710221, 31710221 ou 3262-4490. Então hoje nós vamos ensinar, né? Muita coisa aqui pra que você possa aprender. Então temos aqui milho, vocês sabem que milho para o indígena, não é? É o pólen da vida, é algo assim que traz bastante prosperidade. Como eu sempre falo pra vocês em pote de barro, né? Esse aqui é um pote de barro. Por que colocamos no pote de barro? Porque o barro, não é? Representa a nossa mãe terra, que nos traz toda firmeza, garra, determinação. Então, você que precisa trabalhar, não é? A prosperidade, você que tem alguém aí que está precisando arrumar algum trabalho, não é? A pessoa que está desanimada, então você pode colocar na intenção, não é? Se você gosta de escrever o nome, é sempre a lápis e sempre numa folha de papel em branco, não é? Escreve o nome, coloca aqui dentro do potinho. O máximo três dias você vai deixar, né? Aqui na intenção pra que a pessoa arrume um trabalho, se você precisa comprar uma casa, não é? Comprar um carro. Então, o milho representa o pólen da vida, trabalha assim toda essa energia da prosperidade, ânimo, coragem, não é? Então, você que deseja ganhar o livro aqui, a Bíblia das Bruxas, ligue, não é? 31710221 ou 32624490. Então, tudo que nós precisamos trabalhar pra abertura de caminhos, o milho vai auxiliar. E aqui, né? Nós temos a pena de urubu. Nós sabemos que é um grande tótem, né? Um grande animal de poder que tira todos os miasmas, não é? Energético, trabalha na doença também. Então, você pode usar pendurada, né? Na entrada da porta da sua casa, 3 penas. Você pode utilizar pra fazer um processo de limpeza, não é? Varrer seu corpo com as penas de urubu, pra tirar qualquer tipo de miasma energético. Você pode, se deseja, fazer uma vibração pra alguém aí que, não é? Sabe que não está tão bem energeticamente, não é? Se você tem aí energia de reiki, eu penso que a energia tá sempre, é um donato, não é? Coloque, né? Sua mão sobre a pena. Mentalize aí o nome da pessoa e depois simplesmente pode passar pelo fogo, não é? Não vai deixar queimar a pena. Deixa aí por alguns minutos ou pode deixar a pena também aqui por alguns minutos pra que possa trabalhar a energia da pessoa, ok? Então, isso nós utilizamos, pode abençoar a sua casa, não é? Passar sobre as paredes e passar pelo seu corpo também. Penas de urubu. E temos aqui um coração de quartzo rosa. Ah, preciso alimentar a energia do amor, eu preciso reafirmar aí um relacionamento, não é? Então, como que nós programamos um cristal, não é? Nós programamos um cristal, nós lavamos o cristal antes de utilizar, seguramos, não é? Na mão direita e você vai pedir aquilo que você deseja. Vai conversar aqui com o quartzo rosa pra que ele traga, é... Ou seja, um amor, ou precisa acalmar o seu coração, precisa emanar energia de amor pra alguém, não é? Que necessita disso. Então, é isso. Pode colocar sobre uma foto, pode, não é? Pode colocar aqui sobre o nome da pessoa. Então, em formato de coração, o quartzo rosa é uma pedra, né? Que trabalha toda essa energia amorosa, né? É preencher o seu coração aí com essa energia. Então, hoje nós estamos aqui ao vivo. Aproveite pra ligar, né? Se você deseja aqui, é receber o livro. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Diga lá, minha querida. Fida, eu quero te perguntar. Eu tenho uma crise de asma e eu queria perguntar assim, se tem algum xarope, alguma coisa... Então, olha, nós temos aí aça-peixe, né? Uma erva que é super fácil de ser encontrada. Temos aí equinácea púrpura também. Então, aça-peixe, além de trabalhar todo esse seu processo alérgico, não é? Que asma também é proveniente de um processo alérgico, a temperatura. Há uma série de coisas, vai auxiliar bastante. Se não achar, pode ingerir equinácea púrpura, né? Ou um ou outro, não precisa ser os dois juntos. Faça isso durante uns 30 dias aí, com certeza você vai obter o resultado. Mas aí eu posso continuar tomando remédio? O médico, porque você está tomando um princípio... Olha, não tem problema nenhum, né? Porque não tem nenhum efeito colateral, tá? Pode continuar, sim. Tá ok. Sem problema. Obrigada. Obrigada, gratidão. Então, vamos lá, 31710221, ok? Então, hoje eu vou falar aqui do boldo, né? Quando nós olhamos o boldo aqui, né? Nós enxergamos aqui aconchegante, os pelinhos, o aconchego. Então, se você tem aí seu bebê com ansiedade, não é? Que você precisa aí acalmar, tranquilizar. Então, faz de conta que aqui é a camiseta, né? Camisa, você vira a parte das costas para cima, não é? Da roupa. Pode ser do seu marido, pode ser do seu bebê. E vai colocar aqui o verde escuro para baixo, não é? As folhas dispostas dessa forma, até terminar aí a coluna, não é? Da pessoa. Então, deixe... Se você faz reiki, utilize reiki, se você é uma benzedeira, não é? Porque eu coloquei seis folhinhas, porque é o número do amor, né? Essa energia, seis folhas de boldo. Então, coloque aqui para acalmar, se a pessoa tem problemas de insônia, para tranquilizar. Você vai perguntar qual o tempo necessário? No máximo, 30 minutos, né? Para ficar aqui com as folhas. Então, você também pode, não é? Se deseja trabalhar a energia de paz na sua casa, não é? Nós vamos preparar um círculo. Porque toda vez que nós preparamos um círculo, tudo... Índio, tudo é circular, não é? O ninho, os ninhos são circulares, o vento rodopia. E nós montamos um campo energético, onde nada adentra nesse campo. Então, aqui vai vibrar em relação... Ou seja, harmonizar uma casa, harmonizar alguém que você quer, não é? Coloque as mãos e deixe aí por uns 30 minutos. Retire as folhas e devolva para a natureza. Tudo que nós ocupamos, nós devolvemos de volta para a natureza. Então, dessa forma, nós podemos utilizar o bolo, podemos utilizar na roupa, com certeza. 3-1-7-1-0-2-2-1. Olá, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Pode falar, minha querida. Oi, eu gostaria de saber sobre o meu espiritual, porque... Fala um pouquinho mais alto no stove. Diga. Eu gostaria de saber sobre a minha vida espiritual, porque há pouco tempo eu descobri que eu fui participar numa gíria de Ubanda e eu incorporei, sempre que eu nem sabia que podia. Sim. E aí eu fiquei com muitas dúvidas. Eu queria saber, assim, a minha vida espiritual mesmo. Então, quando... Qual o seu nome? É... Alba. Alba, eu... Se você já está num processo de incorporação, com certeza, não é? Aí o seu mentor já está com uma necessidade de trabalhar, não é? E de que forma você vai poder, não é, fazer isso? Escolher uma boa casa, um local, né? Onde você vai se sentir bem. Então, já é o primeiro indício de que é necessário, não é, você desenvolver aí esse seu lado espiritual. Quando começa nos processos de incorporações, assim, o mentor já está desejando ardentemente começar, né? Um caminho espiritual. Então, faça isso. Procure um lugar. Porque quem vai escolher aonde vai ficar mesmo é o próprio mentor, não é? Ele te encaminha até a casa. Eu sinto que você tem essa necessidade, já deve vir aí de família. Então, aproveite. Não perca tempo, né? Algo assim tão gratificante, não é? Desenvolver aí um trabalho, não é? Se dedicar a algo em prol do outro. Faça isso. Muito obrigada. Então, você que quer participar aqui do sorteio da Bíblia das Bruxas, ligue 31710221, ou pode, se você tem alguma dúvida aqui em relação às magias, ligue lá no nosso espaço 2296 9090, 2296 9090. Não é? Eu sempre falo pra vocês do arroz, arroz limpa, purifica, não é? Se eu sinto que tem alguém aí que precisa trabalhar energias vampirescas, precisa acalmar a pessoa, não é? O arroz nasce dentro da água, então ele traz a energia da prosperidade, ele acalma, não é? Ele transmuta energias vampirescas. Então, você pode utilizar aí na sua casa, não é? Você pode colocar os grãos aqui também, não é? Na entrada da sua casa e deixar aí. Coloca à noite, tira à manhã de manhã e devolve pra natureza, não é? Porque a natureza tudo trabalha em sistema de troca. Boa tarde. Alô, boa tarde. Ok, caiu a ligação. Então, vamos pra uma próxima magia aqui. Nós temos aqui o... Tem ouvinte na linha? Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Pode falar. Oi, meu nome é Glauco, eu falo de São Bernardo. Boa tarde, Glauco. Eu queria saber sobre uma negociação que vou fazer essa semana, se vai dar certo. Então, Glauco, pra que realmente aproveite, né? Hoje eu tô passando aqui uma série de coisas, não é? Eu vejo, assim, que o que necessita é você estar bem confiante, às vezes estar em dúvida. Então, com certeza, se for confiante, trabalhe a energia aí, não é? Temos aqui, ó, Valeriana, você vai poder ouvir. Então, já coloque o nome, não é, das pessoas que vão fazer a negociação aí. Escreva aqui num papel a lápis, né? Nessa erva Valeriana aí, depois você vai enrolar no papel e vai queimar, pra que você já retire qualquer tipo de energia que esteja aí atrapalhando. E dessa forma, com certeza, eu vejo que está realmente no processo, você vai conseguir uma boa negociação. Vá com, não vá com dúvidas, não é? Ok? Obrigada. Tá joia, obrigada. Obrigada. Outro? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, seu nome? Minha nome é Maria Nilda Marcelo. Diga, Maria Nilda. Então, Maria, eu queria saber, assim, por que que está tudo dando errado na minha vida, assim, sabe, ultimamente? Incluindo os filhos que me acusam, pessoas, emprego, eu sei que a filha econômica está difícil, né? Não é, Maria Nilda, eu sinto, não é, que você está muito desanimada, não é? Precisa se animar, sabe? Faça uma bela limpeza na sua casa, sua casa necessita aí de uma limpeza, não é? Aproveite aqui, faça um chá de sementes de girassol, não é? Que o girassol traz alegria, ânimo, tudo muito parado aí na sua casa, não é? Bata umas folhas de mamona, aproveite para passar pelas paredes, e depois, com certeza, você vai ver que as coisas vão começar a caminhar, né? Está tudo muito parado, sopre canela aí nos cantos, não é? Para que você movimente aí essa energia, e durante seis dias, faça um chazinho de sementes de girassol, vai ingerindo para repor essa mulher, né? Que ficou um pouco para trás aí, que deixou de ser, resgatar aí a sua essência novamente, ok? Boa tarde. Boa tarde. Não é? Então, hoje, e agora nós vamos falar aqui de um grão que é super, é, grão de bico, não é? Trabalha para quem tem depressão, para quem está desanimado, não é? Para quem também deseja trabalhar essa energia, não é? Como a Maria Nilda acabou de nos ligar. Então, muitas vezes, nós precisamos dos recursos que obtemos na natureza aí, para que nós possamos resgatar a nossa energia novamente, não é? E tudo que provém da natureza está sempre aí a nos servir para que nós possamos utilizar, não é? Não adianta, assim, deixar que a energia se acumule, não é? O desânimo chega. Então, 2296-9090, nosso telefone lá do espaço. Domingo, agora, nosso curso de benzimento, benzeiro é o ato de abençoar, de tornar bento, né? As grandes benzedeiras, rezadeiras, de uma forma bem tranquila. Então, das 15 às 18 horas, dia 29 agora, último curso de benzimento do ano. 2296-9090. E hoje, nós estamos aqui, sorteando aqui a Bíblia das Bruxas, né? Aqui no 31710221, você que nós vamos sortear para quem ligar aqui durante o programa. E vou falar aqui da ametista, né? Uma grande pedra de mudanças e transformações. Então, eu vou para um processo, para uma audiência, não é? Então, o que eu devo fazer, não é? Trabalhar antes essa energia para que tudo dê certo. Porque, às vezes, tem pessoas envolvidas, não é? Energeticamente, que não estão tão bem. Então, por isso que é necessário. Aí, ametista é a pedra da esperança, de transformação. Mentalize, não é? O processo, se você tem vários processos aí que estão a longo tempo aí, né? Tudo parado. Então, ametista, quando nós utilizamos uma ponta, nós potencializamos o efeito do cristal. Então, coloque, não é? Programe aqui o cristal, coloque aqui com o nome das pessoas envolvidas e deixe, né? Programado por três dias para que possa trabalhar toda essa energia. E todos os dias você vem aqui, conversa novamente com o cristal, não vai largá-la, tudo abandonado, não é? Então, dessa forma que nós trabalhamos. Aí, passaram-se os três dias, você vai lavar a pedra, reprogramar novamente, se você ainda não atingiu o objetivo. E assim, né? Na natureza, é a persistência, a garra, a determinação para que nós possamos atingir os nossos objetivos, não é? Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Ana Rosa. Olá, Ana Rosa, diga. Não, se eu estou com uma dor de cabeça, ela vem da nuca para frente, eu já fui no pronto-socorro, já tomei injeção, já tomei remédio. Tem pressão alta, Ana Rosa? Não tenho. Não. Talvez seja, se for alguma coisa energética, o fígado também pode ser, não é? Ah, eu estou sentindo um gosto amargo. Ah, então, com certeza. Ó, nós temos aí dente de leão, não é? Se não achar dente de leão, pode ser pariparoba, estomalina, não é? Faça um chá, e durante aí uns três dias, passe a ingerir esse chá, ou pariparoba, ou dente de leão. Então, se achar dente de leão, melhor ainda, não é? Porque traz energia para a alma, auxilia bastante, né? Nesse processo de trabalhar aí os sentimentos também, ok? Ok. E tome um banho de fumo do pescoço para baixo. Ok. Sinto que está pesada aí energeticamente também, não é? Não jogue da cabeça aos pés, então ferva aí durante os quinze minutos e jogue do pescoço para baixo, tá? Obrigado. E agora, não é? Nós vamos falar aí, nós estamos fazendo uma feira aqui no nosso espaço, onze e doze de novembro, com o Lívio Barbosa, né? Vários oraculistas com a pintura mediúnica, é a segunda vez que o Lívio, né? Está aqui no nosso espaço. Então, aproveite, você quer conhecer seu mentor, uma vida passada sua, dia onze e doze de novembro, aqui no nosso espaço, com vários oraculistas, borra de café, massagem, ligue lá no nosso espaço, dois dois nove meia, noventa noventa. E se você quiser participar aqui do nosso atendimento, sábado agora, a partir das dez horas da manhã, passa por um benzimento, passa por uma série de tratamentos, né? Com certeza vai sair muito mais renovado do que você entrou. E agora, como todo mundo sempre pede, né? Todo mundo quer emagrecer, eu trouxe aqui umas pedras que nós podemos preparar num elixir de cristal, não é? Apatita, digere a gordura do fígado, Quartzo leitoso, tira a ansiedade, a calma, Quartzo fumê, vai trabalhar retirando as toxinas, citrino, na parte digestiva, turmalina negra, para auxiliar o seu intestino a funcionar, juntamente com a ametista. Vai pegar os cristais, colocar debaixo da água corrente, lavar, colocar numa jarra, deixar no mínimo duas horas tampada, não é? E vai ingerindo essa água aí durante 21 dias, não é? Então, vai trabalhar ansiedade, toxinas, auxiliar o seu intestino a funcionar, e uma coisa bem tranquila. Então, a princípio, você vai sentir que vai estar pesada a água, não é? Porque ela vai limpar todo o processo aqui do nosso organismo. Ok? Então, se não conseguiu anotar, ligue lá 2296 9090, 2296 9090, não é? Então, hoje nós estamos aqui, sorteando aqui a Bíblia das Bruxas, no 31710221, para as pessoas que ligarem aqui para a rádio, não é? Que participarem do nosso programa. Ou 3262-4490. Então, hoje, muita coisa aqui para que você possa trabalhar, não é? Na sua casa aí. Temos aqui lápis lasuli, você colocar aqui no terceiro olho, você que quer abrir aí a intuição, não é? Que quer enxergar melhor. E trabalha também a prosperidade, não é? Os egípcios, os egípcios utilizavam bastante, não é? Lavavam suas roupas, não é? Com a pedra, para trazer a energia da prosperidade. Então, domingo agora, nosso curso de benzimento, das 15 às 18 horas, benzer é o ato de abençoar e de tornar bento, não é? Então, aproveite aí, 2296 9090, não é? E sábado, atendimento aqui no nosso espaço, passa por um benzimento. Então, como que você utiliza o cachimbo, não é? É sagrado o cachimbo. Então, coloque a erva, não é? Toda a erva colocada aqui deve ser fumada, não deve deixar erva sem fumar. Agradeça as quatro direções, não é? Leste, sul, norte, oeste e ande pela casa, não é? Com o povo da fumaça. Então, dessa forma aí que nós utilizamos o cachimbo, seja lá para fazer cura, seja para harmonizar o seu ambiente, a sua casa. Então, de várias formas. Aqui, uma pedra também de prosperidade, né? Trabalhar essa energia. E se você quiser nos conhecer, sábado agora, nós teremos atendimento lá no nosso espaço, aproveite aí 22969090 ou o nosso curso de benzimento. Vem aprender a utilizar todo o potencial energético das ervas, né? Sempre os homens me perguntam. Ah, homem participa? Com certeza. Eu falo as benzedeiras, né? Mas é de uma forma geral, ok? E um beijo, Fábio, para você aí, não é? Acabei de conversar com você antes de entrar no programa. Um grande beijo. O Fábio me ligou para se inscrever para o curso de benzimento, tá? Então, gratidão profunda todas as segundas, às 15, todas as terças, às 5, todas as quintas, às 5 e meia, todas as sextas, às 5, domingo, 1 e meia da manhã e até sempre. e até sempre. E aí E aí E aí